Música Muito obrigado por terem vindo Eu vou mostrar algumas fotos pra vocês E eu queria que vocês me dissessem O que vocês veem nessa foto Tá atrasado Tá com pressa E essa? Ela é um designer de moda Escolhendo uma roupa pra ela comprar Executivo, pode ser na parte de finanças Pode ser na área de RH Mais uma Acho que meu pai está cuidando do jardim da casa dele Com certeza não tem cara de ser pregada da casa lá Ele está limpando a casa dela Está limpando a pia É, eu achei grafiteira Tem jeito de grafiteira Um grafite é uma arte Não é vândalo, não Não é uma vândalo O que você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro É pichadora E ela? É diarista Limpando a casa É empregada na México Um jardineiro Bom, ele me lembra de segurança de shopping Motorista particular Vendedora Poderia ser uma costureira Parece uma pessoa fugindo Ladrão É O nome disso é racismo institucional E as consequências são graves Chega de fingir que é normal Racismo é crime Olha só Não é vândalo, não é vândalo Diga, sombra Vendo as famílias Vida Diga, sombra Fazenda Vida 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 Tchau.